É só pra dançar Aqui na banda todo mundo tá na boa Dengue junto dos cotas Pista cheia que som vai dar Som a bater e o povo a suar Cultura na onda O sim vai bater É só pra dançar É só pra dançar Cultura na onda É só pra dançar É só pra dançar Cultura na onda Carina, saca, fecha no visual Com bebidas a estalar Com o piqueu tradicional Vamos bailar É só pra dançar Vamos bailar É só pra dançar É só pra dançar Vamos bailar É só pra dançar Não é só pra dançar Não é só pra dançar É só pra dançar Com o piqueu tradicional E só pra dançar Sempre tem cetera E só pra dançar Não é só pra dançar É só pra dançar Música Sempre é subir, sempre é subir, sempre é subir Música